A entrada da cidade terá um novo paisagismo com a implantação de áreas verdes. O projeto paisagístico faz parte da remodelação do sistema viário da região, realizado pelo programa Nova Entrada de Santos. E as intervenções já começaram. A gente vai ter mais de 15 mil metros de área verde, com grama e várias espécies de plantas que vão compor a parte paisagística. Ixoras, as palmeiras, a gave e algumas árvores também. Junto a isso, a gente vai ter uma suavização do cenário também, com o plantio de primaveras ao longo do muro da ferrovia, que vai ficar uma espécie de paredão verde, bem agradável a quem entra ou sai na cidade, nessa nova requalificação. E além das áreas verdes, o projeto paisagístico também conta com uma homenagem ao Santos Futebol Clube. Exatamente neste local, que é a Praça José Bonifácio Moço, que fica no cruzamento da Anchieta com a Nossa Senhora de Fátima e Martins Fontes, um local de grande fluxo de veículos. Teremos aqui neste ponto uma homenagem ao Santos Futebol Clube. Existia aqui uma homenagem anterior ao clube. E vamos reproduzir aqui um grande monumento ao Santos. E terá uma visibilidade total aqui das pessoas que passaram nesse ponto. Grande fluxo de turistas. E este monumento representa aquilo tudo que a gente sente pelo clube da cidade, que foi marcante para todos nós. A Casa do Pelé, que é a nossa representação, é a nossa paixão pelo futebol. Então o Santos aqui recebe esse carinho da Prefeitura de Santos, neste local, para que todas as pessoas vejam que essa cidade está com o Santos Futebol Clube. Legenda Adriana Zanotto